Hoje foi mais um dia de imunização em Ribeirão Preto. Idosos com idades entre 77 e 79 anos já começaram a ser vacinados hoje. Lembrando que todos fizeram o agendamento que foi aberto lá no começo da semana. Teve também aplicação da segunda dose para idosos com 90 anos ou mais. Acompanhe. Nas primeiras horas da manhã, os idosos já esperavam o momento de tomar a vacina na frente do posto de saúde do bairro Castelo Branco, em Ribeirão Preto. Hoje e amanhã, idosos com mais de 90 anos vão receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ana, de 91 anos, aguardou no banco e nem precisou levantar para ser vacinada. Aqui, enfim, tem coisas boas, né? Tá feliz? Tô feliz. Nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. Essa pandemia que não acaba nunca, né, dona? Não há mais, né? A vacina tá chegando. Aos pouquinhos, mas tá chegando. Nós vamos ser libertos, se Deus quiser. Joana, de 93 anos, também veio tomar a segunda dose da vacina. Ela fica mais, né? Aliviada. No início da semana, a Prefeitura de Ribeirão Preto disponibilizou o agendamento de vacinação para idosos de 77 a 79 anos. A procura foi tão grande que em duas horas não tinha mais vaga. Fábio, de 79 anos, foi rápido e conseguiu marcar um horário. Foi minha esposa que veio aqui, ela fez. Porque a gente não tava conseguindo por telefone, né? Ela conseguiu fazer o agendamento no início da semana. Isso. Eram privilegiados, porque quase ninguém conseguiu, porque em duas horas já esgotou o agendamento para 77 a 79 anos. Tem que ter fé em Deus. Aí dá tudo certo. No início da manhã, a Prefeitura abriu o agendamento para vacinação de idosos entre 77 e 79 anos. Foram disponibilizadas 3.120 doses, que serão aplicadas amanhã. Quem já conseguiu tomar as duas doses não precisa mais se preocupar com a vacina. É o caso da Yolanda, de 91 anos, que agora está com a energia renovada. Eu tenho muita energia. A história é essa. Não para, não para. Eu queria sossegar, não consigo. Então agora, com essas duas doses da vacina, só ela vai passar do 100. Será? Então eu vou ver você velho, tá? Tá vendo só? Tem toda essa energia. Isso é bom demais. E é com imagem assim que a gente vai ter fé que vai passar, que vai ter tudo certo. Vai dar tudo certo lá na frente. E claro, você vai conseguir tomar a sua vacina, se Deus quiser, em breve. Tá? Independentemente da idade. Pessoal, quero falar que a Prefeitura de Verão Preto abriu agora há pouco um agendamento para idosos com idades entre 80 e 84 anos que não conseguiram tomar a vacina semana passada. Então, esse agendamento, atenção, você que tem de 80 a 84 anos, né, que eu falei agora há pouco aqui, ou você que tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó, nessa idade, acesse o site e faça o agendamento. Já sabe certinho aí o dia e o horário que vai tomar a vacina. Isso para Ribeirão Preto, tá? O agendamento é nesse site aqui, ó. RibeirãoPreto.sp.gov.br Barra AgendamentoVacinaçãoCovid Tira uma foto da tela aí, ó, e depois você acessa o site lá e já faz o cadastro. Idosos de 80 a 84 anos que não conseguiram tomar a vacina até agora, hein?